E essa aqui é a simulação, pra você que tava esperando um momento aí no programa, vai aparecer roupa feminina, eu quero roupa bonita com preço bom, tá procurando? Dá uma renovada no guarda-roupa, enfim, comprou uma peça legal, inclusive, olha, jaqueta de couro, quem é que não usa? A gente usa e muito no inverno, na estação, enfim, aí você vai falar, mas agora é verão, jaqueta de couro, é o momento certo, por quê? Porque eles são fabricantes, porque não chegou bem o inverno ainda, né André? Então o preço também é muito mais legal, aí ó, você tá vendo a variedade que eles têm, são fabricantes... Preço e qualidade é o mais importante, Andréia, isso tudo você encontra aqui na simulação. Vocês são fabricantes dessas jaquetas, né Andréia? Exatamente, mostra pra você. Ó, quero mostrar a parte interna, porque ela é toda forradona, muito bem acabada, viu? Parabéns pra vocês. E eu fiquei assustada com o preço dessa jaqueta, que eu já vou te falar já, um outro modelo ali que tá lindíssimo também. Olha a variedade em cores que você tem, nossa, eu nunca vi uma variedade tão grande, tem até a roxa aqui, vermelha, essa abacate, preta, Olha, uma variedade bem grande mesmo, viu? Pra todos os gostos, e como eu falei, é fabricante, tá? E é a hora certa de comprar couro sim, por quê? Uma jaqueta como essa aqui, Andréia, essa que vocês chamam de retalhada? Essa retalhada, na cor lisa, toda forrada, maravilhosa, de R$ 139,99 por R$ 99,99? E se for esse modelo aqui, essa lisa? Esse blazer com botões, eu tenho opção com bolso também, de R$ 270,00 por R$ 150,00. Toda forradona, né? Um acabamento, uma costura muito bem feita. São fabricantes, o terno. Agora nós temos aqui, com zíper também, tem outros modelos. Tá, o preço do terno que a gente vai falar, né? Esse terno eu tenho opção com calça ou saia também, todo forrado. É um crepe de seda? Esse é um crepe de seda por apenas R$ 89,00. E tá lindo, gente, impecável. Olha o preço deles, que muito legal, né? E mais outras variedades, calça, camisa, vestido. Eu tô vendo que você tem cinto, bolsa ali também, sandália. Agora, volta aqui nessa jaqueta que eu quero dar uma última mostrada, porque olha, quanto R$ 90? R$ 99,00. R$ 99,00 essa retalhada é pra aproveitar mesmo. Fabricante com preço muito legal e é hora, sim, de comprar couro, porque o preço agora é inacreditável, né? Aqui na simulação são fabricantes. São vários shoppings, né, que vocês têm lojas? Nós temos 15 lojas nos melhores shoppings. Aqui é Shopping Light, piso 1? Aqui é o piso 2. Tá, o telefone? 6979-9296. Simulação, você vai adorar.